Ninguém Viu Acreditou sem ver o resultado Foi provado pra ser aprovado Ninguém Viu quando o tempo te calçou Ninguém Viu quando o rio secou Teu sorriso no caminho se perdeu Quando saiu de cena só pra conversar com Deus Ninguém Viu quando o mar não se abriu Ninguém Viu quando a multidão não te ouviu Mas foi no anonimato onde eu cresci Ouvindo Deus falar pra mim Eu te vi perdendo pra poder ganhar Eu te vi descendo pra poder crescer Enquanto cuidava das ovelhas Eu cuidava de você Eu derramei minha graça pra você cantar Eu te enchi de forças pra me adorar Eu te levantei para poder profetizar Que os ossos secos viverão E hoje aqui ouço a voz de Deus Dizendo dor sim Eu sei Pode descansar Peridas abertas Eu irei sarar Coração aflito Irei alegrar Se estiver caído Vou te levantar Lá na tua casa Hoje tem milagre Na tua família Tem libertação Se não sente mais a minha glória Renovação Sinta aí agora 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 Recebo a ousadinha E o toque das minhas mãos Seja agora Transportado com minha unção Agora Seja cheio agora Da presença dEle Seja transportado Da presença do Senhor Quem sabe há quanto tempo Você não sente a presença de Deus Mas hoje o Senhor está dizendo Seja cheio da minha presença Tem cura pra você Tem renovo pra você Sinta aí te tocando a glória Seja cheio agora Batizado agora Curado agora Renovado agora Transformado agora Vem vitória agora Sinta minha presença e adora Seja cheio agora Batizado agora Curado agora Renovado agora Transformado agora Vem vitória agora Sinta minha presença e adora Eu sei Pode descansar Queridas abertas Eu irei chorar Coração aflito Irei alegrar Se estiver caído Vou te levantar Tá na tua casa Hoje tem milagre Na tua família Tem libertação Se não sente mais A minha glória Renovado agora Renovação Sinta aí e adora 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 Receba a ousadia E o pão que dá nas mãos Seja agora Transbordado com minha unção Eu nunca me esquece de você Lembro de cada detalhe Desde quando nasceu Ninguém te viu Mas quem te viu Ninguém te viu Mas quem te viu Fui Aleluia Pode ninguém estar vendo você Mas Deus te vendo É o suficiente Ele conhece aquilo que você precisa Ele sabe Tudo Ele sabe o que você está passando O Espírito de Deus Ele está aqui Ele está ministrando Sobre a tua vida A cura O milagre Começa a ser cheio Do Espírito Santo de Deus Agora 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 Aonde você estiver Começa a ser cheio Do Espírito Santo de Deus Porque tem renovo Pra tua vida Tem renovo Seja cheio Seja cheio O Espírito de Deus Ele está passeando Em nosso meio Tocando corações Seja cheio Agora O Espírito de Deus Seja tocado agora Seja ministrado agora Por esse Espírito Santo Seja cheio Agora Eu cheguei Pode descansar Perilhas abertas Eu irei salar Coração aflito Irei alegrar Se estiver caído Vou te levantar Lá na tua casa Hoje tem milagre Tem sim Na tua família Tem libertação Se não sentir mais A minha glória Renomação Eu irei salar Eu irei salar Ninguém te viu Eu irei salar Eu irei salar Eu irei salar Eu irei salar